Como a maioria das igrejas da Europa que estão iniciando, e também no Brasil, nós precisamos de ajuda de fora, porque você começa uma igreja e você não tem ninguém. Você não tem ninguém, você tem só um grupo pequeno de pessoas. E depois, com o tempo, essa igreja vai crescer e vai poder se sustentar. Mas durante praticamente de 5 a 10 anos, essa igreja vai precisar de ajuda. Legenda Adriana Zanotto